Olá, gente. Eu vim aqui hoje trazer um novo assunto. O assunto de hoje é egrégora. Egrégora é um nome que, nossa, invadiu o yoga, invadiu um monte de áreas. Todo mundo fala sobre egrégora hoje em dia, mas poucas pessoas aplicam ou sabem o que é egrégora de verdade. Egrégora foi criado por um abade cujo nome dele, iniciático, era Elifas Levi Zahed. E era um abade chamado Alfonso, agora não lembro o nome inteiro dele. E esse abade, ele se escondia por trás desse pseudônimo, que era um pseudônimo hebreu e muitos ocultistas da época usavam nomes hebraicos. E ele, para ser colocado no grande mercado do ocultismo, ele usou esse pseudônimo. Bom, Elifas foi um personagem bastante controverso, tanto que muita gente cita que ele morreu louco. Mas a ideia dele, basicamente, da magia, do ocultismo, é que quando algumas pessoas se juntavam, por exemplo, se juntavam com raiva num lugar, eles criavam um ser de energia que já nascia com fome. A fome dele é aquilo que o criou. Se era raiva, ele ia provocar raiva nas pessoas para poder se alimentar. Então, naquele ambiente específico, esse ser, ele provocava as pessoas a ficar com raiva, uma vez que ele foi criado com esse sentido. E, assim por diante, se o ambiente tinha amor, se o ambiente tinha tristeza, independente se isso é verdade ou não, é um termo que ele não se aplica ao yoga. Porque muita gente fala assim, ai, porque é a egrégora do yoga. E muita gente não sabe que esse termo nem sequer era do yoga. É um termo que veio de outro lugar, em outra época, se referindo a conceitos completamente alienígenas e completamente diferentes ao que o yoga propõe. Então, quando eu vejo o pessoal falando sobre a egrégora dentro do yoga, me dá arrepios, porque não é do yoga. E as pessoas falam, não, porque é a egrégora isso, é a egrégora aquilo. Gente, esse termo e esse conceito não são do yoga, tá bom? Sem nenhum tipo de questionamento, se é bom, se é ruim, não é do yoga. Tá legal? Um abraço, tchau, tchau. E, num próximo vídeo, eu dou novos esclarecimentos. Um abraço. Jaya! Tchau, tchau, tchau.